Oi! Hoje é quarta-feira, a segunda semana que nós estamos aqui e hoje a gente está fazendo um tour pela ilha Taquili. Na verdade, o que aconteceu na segunda-feira, a gente pegou um ônibus turístico de Cusco para Puno. Esse ônibus foi fazendo paradas, custou R$ 35,00, R$ 49,00. Ele vai fazendo paradas em alguns pontos turísticos, entre Cusco e Cusco e Cusco. Lá a gente se inscreveu em um outro hotel e tipo, como nós fizemos, um passeio que é para Titicacão, de dois dias. Porque esse passeio a gente visitou aquelas ilhas frutantes de Cusco e depois a gente vai para uma outra ilha e dorme lá. É tipo uma experiência vivencial mesmo. Você almoça com a família, abra janta, mexe de trajes típicos, participa de festa, vai que você acorda, toma café da manhã, se despede dessa família e vem para essa ilha de Taquili, que é a última parte do passeio. Eu gostei. A gente gostou bastante. Só que vai ficando muito recorrido, né? Os passeios vão ficando bem recorridos. E por conta disso a gente cortou a área aqui para ter o passeio. Uma dica importante é que aqui você vai precisar de muito fôlego para ir nessas ilhas. Porque tem muita subida aqui, venta muito. Então é meio complicado para quem não está preparado. É uma canção. É um passeio um pouco cansativo para quem não tem preparado. É um rosto por altura que não acreditava. Isso é tudo muito alto para eles, né? Porque é o rosto dos berreiros, esses negócios. É tudo muito alto. Então você tem que subir, subir, subir. Cansa. Se você fizer esse passeio para Puno, Puno é mais frio do que Cusco. Só que falaram para a gente, é frio. É frio. Eu já só trouxe roupa de frio. Só que em Uros e em Manila, acho que é outra ilha, durante o dia é quente. É bem quente. Então é bom levar uma camisa de manga curta, assim. Pelo menos para você não passar tanto calor nos braços. Você sentiu muito calor na perna. Leva uns shorts. Às vezes dá para usar. Ou aquela calça que vira shorts e você tira o zíper. Mas realmente, depois, assim, depois das quatro, é muito vento. É muito frio. Hoje, por exemplo, eu já estou com frio. Os europeus aqui, não sentem, né? Para eles, eu acho que é fichinho isso aqui. Então, eles andam só de camisa mesmo. Eu já ponho com os agora. E o povo todo do Peru é um povo, aparentemente, mais sofrido, assim, né? Tem certas dificuldades. Principalmente aqui nas ilhas, né? Você não vai ter um banheiro com água, assim, toda hora. Não vai dar para tomar banho na outra ilha, onde a gente passou a noite. E também esteja preparado sempre para dar algum... Algum... Sim, você tem que dar dinheiro toda hora aqui, assim... Assim, não é que você tem que dar, mas você fica até sem graça de não dar, né? Porque... Só que, assim, às vezes, o impusco é muito... Você não é obrigado a fazer nada, só que, tipo, você vai se sentir meio que implícito a fazer isso. Tanto para comprar algum produto deles, como... Um mês de passeio, né? Em Cusco eles perdem muito na rua e tentam te oferecer muita coisa. Em Cusco você vai ter mais opções de escolha, mais livre-arbítrio. Aqui, como você vai estar na casa da família, você vai meio que vai se sentir... E a primeira coisa que eles fazem é porque, assim, eles ganham muito pouco... Uma obrigação moral de ajudá-los, entendeu? Eles ganham muito pouco por receber os turistas, né, das agências. Então, assim, a primeira coisa que a irmã vai tentar, ela já mostra o trabalho dela, que é toquinha, uva... Meu, não tem como, você fica lá... Você vai estar numa casa de uma família realmente pobre. Então, acho que se você for se fazer esse passeio, eu realmente indico... Quero ficar preparado para ajudá-los também. Não precisa ser uma quantia grande, mas... Existem pessoas, por exemplo, que vão fazer uma serenata, uma música, eles vão pedir música, também vão pedir... Estranho que trocar, né? Então, esteja preparado para isso. Não é nada obrigatório, mas é de bom grado. É isso, gente. Até o próximo.